Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção da lista de sugestões dos inscritos, parte 1, porque já tem a parte 2, né? Bom, assistiremos agora The Black Mamba, se inscreve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou esperança que nasce, nascente um rio Sou ave, sou ar, sou flor, sou navio Sou povo que grita, liberdade acesa Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo o mundo à minha espera Sou o sol que ainda há de vir Sou chão e papel, prisão, prisioneiro Sou luz e pincel, terra verdadeira Sou o mundo que gira Sou o meu país, saudade e pão Conselho, amizade, sou teu irmão Sou janela e espalho Por onde te vejo Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo o mundo à minha espera Sou o sol que ainda há de vir Que sem cair brilha lá fora Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo ao mundo Me deixo ter esta canção de mim mesmo Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo o mundo à minha espera Sou a tristeza que te faz sorrir de que Teo, alsa a tristeza que te faz sorrir Eu vou te dar um estressa que te faz sorrir Deixo ao meu país Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo a tristeza que te faz sorrir de que te faz sorrir Sou janela e espalho por onde te vês Sou o sol que depois da chuva brilha outra vez Sou amor, sou livre, sou fruto e poema Sou boia, sou vidro, sou história, sou tema Sou aquele, sou eu mais uma vez Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo o mundo à minha espera Sou o sol que ainda há de vir Que sem querer brilha lá fora Sou a tristeza que te faz sorrir Deixo ao mundo Deixo-te esta canção de mim mesmo Que sem querer brilha lá fora Que sem querer brilha lá fora Bom, antes de mais nada Este cara é o Tatanka Que eu não sei se é uma banda Ou se é o nome artístico dele É isso mesmo? E aí, The Black Mamba é uma outra banda? Me expliquem aqui nos comentários, por favor Mas eu acho que é a mesma pessoa, né? A mesma cara Bom, eu curti a canção Mas eu acho que eu prefiro as outras canções Se for a mesma pessoa As outras canções que eu já assisti, tá? Então, como eu já assisti várias Esta não foi a que mais me animou Vamos dizer assim Então eu prefiro as outras Mas eu curti É legalzinha Tá? Vamos assistir ao próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo